Cara, se liga nesse jogo de fazendinha que eu vou te mostrar em 60 segundos. Esse aqui é o Cornocopia. Aqui os seus pets são mais do que simples companheiros, eles são aliados de confiança. Então monte na sua galinha excêntrica, corte árvores e lute contra chefes épicos ao lado de sua poderosa vaca. Juntos vocês podem conquistar qualquer desafio. Gerencie uma coleção de animais sensacionais, cada um com cores, padrões e características únicas. Crie novas combinações e descubra as mutações surpreendentes. Cultive sua fazenda com um sistema inovador de solo e compostagem. Plante mais de 60 culturas, 50 tipos de árvores frutíferas e 15 diferentes arbustos de frutas. Cozinhe de tudo, com mais de 200 receitas globais. Sempre há algo novo para preparar. O jogo também disponibiliza 8 minigames emocionantes. Construa amizades duradouras com mais de 50 habitantes excêntricos e encontre o amor entre os 34 candidatos ao casamento. Complete seu estilo com mais de 90 chapéus exclusivos. Com certeza o seu personagem vai ser único nesse jogo.